Oi, aqui é a Selimara do Vesalhos. Hoje nossos 2 minutos de anatomia falam sobre a formação da veia porta hepática. Então a gente vai pedir para você deixar o seu like, para o YouTube entender que isto é muito importante, ative a sineta para receber as novidades e compartilhe isso com mais gente que está estudando na saúde e que precisa desse conteúdo. Combinado? Queria aproveitar e falar para você que nós temos a nossa plataforma de estudos Vesalhos e que este conteúdo é uma parte de nossas aulas. Então se cadastra na Vesalhos que está aqui na descrição do texto que você vai ter acesso a 10 aulas gratuitamente. Vamos lá? Roda a vinheta! Essas alças aqui são alças do intestino delgado. Então aqui as alças iliais, isso é uma vista anterior, e estas alças jejunais. Vejam que estas alças, todas elas vêm e se encontram aqui nesta região que é a veia mesentérica superior, trazendo o sangue aqui dos intestinos. E passando posterior ao pâncreas. Olha aqui, o pâncreas aqui está transparente e eu vejo aqui a sombra da veia esplênica, se juntando aqui com a veia mesentérica superior, exatamente nessa região que é o colo do pâncreas. Então a gente vai tirar o pâncreas daqui, a veia esplênica, que recebe sangue que vem lá do baço e recebe contribuição aqui também da veia mesentérica inferior. Ou seja, a veia mesentérica inferior vem, junta com a veia esplênica, a veia esplênica se junta com esta veia, que é a veia mesentérica superior, e forma a veia porta hepática. A veia porta hepática, ela não se comunica aqui com a veia cava, ela passa anterior à veia cava. Neste nível aqui, a gente não tem anastomose portocava. A veia porta está levando sangue para o fígado, enquanto a veia cava está levando sangue para o coração. E elas não se comunicam aqui. Ela vai entrar no fígado, vai formar a veia porta esquerda, a veia porta direita, e vai levar sangue no espaço portal, junto com a artéria hepática e também com o duto biliar. Gostou da aula? Então vai lá na Vesalhos, na plataforma Vesalhos, acesse gratuitamente, só com o seu cadastro, a 10 aulas de demonstração. E se você quiser ser um assinante, tem muito mais conteúdos para você. Tem exercícios, tem materiais, textos, videoaulas, tem muita coisa bem bacana. Não perde essa não. Bons estudos.